Olá amigos, do Bid e Bid e Teoria do Nordeste, hoje iremos falar, do caso João Prestes. Mas antes, se inscreva no canal, assim vocês ajudam a crescer cada dia mais. Caso João Prestes, um dos casos mais desconcertantes e pavorosos da ufologia mundial, contrariando o senso comum de benevolência, pacifismo associado aos supostos contatos com inteligências alienígenas. Há muitos casos em que o contato com o fenômeno UFO não ocorreu bem. A aparição de estranhos objetos voadores que aterrorizam ou até mesmo matam seres humanos é uma realidade bem conhecida pelos parentes das infelizes vítimas ou aqueles que conseguiram sobreviver aos ataques. 1946, durante o Carnaval, mais precisamente no dia 5 de março, um ano antes do início da chamada Era Moderna dos Discos Voadores. O incidente ocorreu na pequena cidade, à época, apenas um vilarejo, de Araçariguama, no estado de São Paulo. Somente muitos anos mais tarde, o incidente seria associado a uma possível influência maligna dos extraterrestres e aos perigos involuntários que existem em relação aos avistamentos de uéfios. O lavrador João Prestes Filho, 44 anos, sofreu o ataque de uma luz misteriosa e mortal. Não soube precisar de onde esta provinha e acabou morrendo em menos de 9 horas, dentro de um quadro de horror dantesco que lembrava das vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Em 4 de março daquele ano, uma segunda-feira de Carnaval, o lavrador João Prestes Filho, então com 44 anos, decidiu que o dia estava ótimo para reunir três amigos e ir pescar no rio Tietê. Ele avisou sua esposa, Silvina Nunes Prestes, de que voltaria tarde, mas ela não se importou, pois iria para um bloco de carnaval de rua com sua família. Após um dia movimentado, João voltou para casa às 19 horas e a encontrou vazia e escura, e, cansado, resolveu tomar um banho. A caminho do banheiro, ele relatou que um clarão surgiu de algum lugar, atravessando os cômodos da construção e atingindo o encheio. Imediatamente, João sentiu o corpo queimar da cabeça aos pés. Desesperado e sem conseguir encostar em nada de tanta dor, ele abriu o brinco da porta com os dentes e correu descalço pela estrada até a casa de Maria, sua irmã. Na rua mesmo, João gritava com toda a força à luz, à luz, clamando por socorro, tremendo e chorando. João teria se largado na cama da irmã, de acordo com o depoimento de seu primo, Virgílio Francisco Alves. Malaquias, delegado da cidade, rapidamente chegou na casa para interrogar o homem sobre o que havia acontecido, apesar de seu profundo tormento. Não era nada deste mundo, e sim uma coisa invisível, relatou João ao delegado, antes de ser encaminhado ao hospital de Santana de Parnaíba. Virgílio acreditava no primo, já que seu estado era horrível. João era branco e ficou com a pele toda torrada. As mãos e o rosto foram os que queimaram mais. O rosto até assou. Já o cabelo não queimou, nem a roupa, detalhou ele. Após nove horas internado em estado grave, João Prestes Filho morreu no hospital. De acordo com o laudo da autópsia, as queimaduras de terceiro grau no corpo de João não foram causadas por querosene ou qualquer outro combustível. Também não havia sinais de fuligem e os pelos ou roupas não haviam sido sequer chamuscados. Apenas as regiões expostas do corpo foram atingidas, como cabeça, pescoço, mãos e membros inferiores. Por isso o legista descartou a hipótese de queimadura por líquido em alta temperatura, pois muito dificilmente outras áreas não teriam sido afetadas por respingos. Além disso, as partes acometidas pelas queimaduras estavam enrugadas, encolhidas, rachadas e se desprendendo dos membros e o corpo não fedia a queimado e nem a qualquer substância. Os exames ressaltaram que não havia resíduos de álcool no organismo do homem. Seu estado lembrava de alguém exposto à radiação, porém seus órgãos não haviam sido prejudicados e, se de fato se tratasse de uma onda radioativa, as vestes não teriam servido como barreira. Na verdade, até hoje ninguém conseguiu esclarecer o caso, os habitantes de Arassariguama, no entanto, seguem avistando bolas de fogo atravessarem o céu quando anoitece e cada um tem uma história diferente para contar sobre o fenômeno, mas a conclusão sempre é a mesma, isso não é daqui. Na foto irmã de João Prestes, que segura a foto do seu irmão. E vocês, o que acharam desse caso e um grande mistério? Deixe aí, nos comentários a sua opinião. Até um próximo vídeo. Olha só Vegeta, chegou mais um para assistir o nosso vídeo e deixar o like. Eu estou com medo, Kakaroto, dele sair e esquecer de deixar o like. E aí 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 E aí